Que tal curtir melhor as suas férias pela região? Veja agora onde ir. Oi, pessoal! E sextou com notícia boa aqui no bairro Assunção. Olha, eu tô aqui ao lado da minha esposa, a deputada Carla Morando, que garantiu uma emenda pra gente fazer a revitalização e implantação de uma praça-parque. Agradecendo aqui os nossos vereadores, o Eduardo, o Danilo, o Maurício, o Joilson, o Almir e o secretário Sérgio Tomé. Olha o que nós viemos iniciar aqui. Essa praça-parque aqui na Padre Cícero, ao lado do Campo do Pérola, que a Carla já havia garantido o recurso pra implantar a grama sintética, a revitalização, e agora é a vez da praça-parque. Aqui um gradil protegendo o espaço, quadra reformada, pista de caminhada, academia ao ar livre, playground, espaço pet. É mais uma praça-parque. Estamos chegando a 60 na nossa cidade. Um investimento de 600 mil reais, sendo que metade foi emenda parlamentar. Então, primeiro, obrigado pra quem tá tanto nos ajudando. Continue mandando mais recursos, até porque você teve um mandato renovado e a cidade espera mais. Pode contar? Pode contar comigo, com a Assembleia, com o nosso mandato. A gente vai estar sempre buscando recursos pra melhorar todos os bairros da nossa cidade. É isso aí. E agradecendo aqui a todos. Tomé, 120 dias, tá pronto? 120 dias, tá bom. Vamos autorizar aqui, ó, a cerimônia rápida, objetiva. Tá aqui, ó. Autorizado. Começa imediatamente a implantação de mais uma praça-parque aqui no Assunção. Lembrando que esse bairro tá recebendo asfalto novo, já recebeu aqui a implantação do campo e nós vamos continuar trabalhando por toda a nossa cidade hoje aqui no bairro da Assunção. Boa cesta pra todos vocês. Muito obrigado aos nossos vereadores mais uma vez. Obrigado.